Coincidência? Não, claro que não, é oportunidade! Etio X com entrada e saldo em 36 vezes sem juros! Hilux e SW4 em 36 vezes com preço de nota fiscal de fábrica! Espaço Motors Toyota, em Guarapuaba, ao lado do Parque das Crianças! Espaço Motors, em Guarapuaba, ao lado do Parque das Crianças!